Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Bem, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, hoje nós vamos fazer juntos a resolução de umas atividades relacionadas a essa escola literária, romantismo, especificamente a segunda geração do romantismo no Brasil. Hoje é a nossa segunda videoaula e eu trouxe um exercício. Gostaria que vocês acompanhassem para que, no decorrer das explanações, das observações e das alternativas, nós tirássemos algumas dúvidas, aproveitássemos a oportunidade para estarmos aprofundando mais ainda acerca desse conteúdo. Então vamos começar, vamos fazer a leitura da primeira questão, tá bem? A primeira questão diz o seguinte, em relação ao romantismo, pode-se afirmar que o top 1 diz o seguinte, o poeta romântico deixa-se que arrebatar o conflito entre o mundo imaginário e real, expresso num sentimentalismo acentuado. De fato, de fato, nós temos aí um poeta que, sim, que deixa-se arrebatar, né, por esse sentimento, esse conflito que ele está vivendo. Ele tem o mundo imaginário que ele criou e o mundo real. No mundo real, ele se sente incompreendido. Enquanto as pessoas estão ali defendendo outras causas, né, lutando com outros propósitos, o poeta da segunda geração, ele está cheio de problemas internos, ele não consegue se entender e nem se sente compreendido, tá bom? Então ele, de fato, há o top 1 está correto. Vamos ver o segundo. O segundo diz o seguinte, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagão de Esvarela, Gonçalves de Magalhães pertence à segunda geração romântica. O que há de errado nessa segunda é que o Gonçalves de Magalhães, ele não faz parte da segunda geração. Ele faz parte da primeira geração do romantismo, que nós também chamamos de indianismo, tá? Vamos ver o terceiro? O terceiro diz assim. O ilogismo leva o autor romântico a instabilidades emocionais, né, que são traduzidos em atitudes contraditórias, como entusiasmo, depressão, alegria, tristeza, né, ele está vivendo esse dualismo dos sentimentos opostos. De fato, esse ilogismo aí é o contrário à racionalidade, tá? E ele se deixa levar por essa instabilidade. Então, nós temos como corretar a primeira e o terceiro. Marcando, portanto, a alternativa A. Acompanhe aí, marca a alternativa A, tá bem? Vamos lá para a segunda, nossa segunda questão, tá bom? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Segunda questão que nós vamos observar. Temos aqui o poema, tá? É sempre importante, né, se faz a leitura desses poemas, a gente observar quem é o escritor, quem é o autor do poema. A gente observa aí que é do Álvaro de Azevedo. Como nós já estudamos anteriormente, nós já sabemos algumas características da escrita do Álvaro de Azevedo. A gente já tem uma noção aí que ele tem esse tema da morte, né, muito presente, né, na sua escrita. Então, vamos fazer a leitura? Soneto. Nós temos aqui algumas características que eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo relacionadas à segunda geração. logo, né, na primeira estrofe, vamos fazer a leitura juntos, tá? Nós temos aqui na primeira estrofe, a presença da morte, né, o que que tá falando aí, né? Tá falando da morte, da falidez, né, essa falidez, né, de morte, de cadáver mesmo, né? E ele vai mencionar também, da falidez, né, de cadáver mesmo, de cadáver mesmo, de cadáver mesmo, de cadáver mesmo. Essa descrição aí, né, interessante. E ele vai, também na última estrofe, falar também, os olhos por quem viveu e já não vive. de quem já não vive porque já está morto, né? Então, a gente tem aí um desconforto. O tema da morte aí está trazendo uma inquietação em meu livro. Com isso, nós vamos agora analisar o que o enunciado da questão quer de nós. Vamos fazer essa análise? O núcleo temático do somente citado é típico da segunda geração, né? Porém, configura um iris em que projeta para além desse nome específico, o fundamento desse iris em o quê? Qual o fundamento? Vamos observar as alternativas. A Aids diz o seguinte, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte? Será que se pode reverter a morte? Não, né? Ele está angustiado. Observamos ali, nesse último verso, da última estrofa, ele vai dizer os olhos por quem viveu, quem já não vive, né? Já não tem mais o que a esperança. Dá uma esperança com que o ser mantive e ele se manteve. Porém, ele observa aí, como se fosse chegando ao fim de determinado momento, ele percebe que a morte é de fato irreversível. De fato, a alternativa A está condizente com o que nós estamos buscando aí de acordo com o enunciado. Vamos ver as demais para a gente tirar o proveito de conhecimento delas, porque a gente pode observar delas. A melancolia que trouxe a possibilidade da reação diante da perda, tá? Ele não traz essa melancolia, propriamente dica, nesse poema, não, tá? Não é esse o foco da questão. Ele trouxe o descontrole das emoções provocando a auto-piedade? Não, ele não está com piedade ali de si mesmo, né? O desejo de morrer como alívio para a indivisão amorosa. Nesse poema, especificamente, a gente não vai ter esse desejo, ele está angustiado, né? Pela concha da paixão da morte. Não buscando é para a alívio da morte, para a alívio do sofrimento. A morte como a alívio do sofrimento, como a gente vai encontrar em outros poemas. Letra E, o gosto, que é a escuridão como solução para o sofrimento. Também não é isso. A gente sabe que é escuridão, né? Que é locos horrendos, né? Esse lugar horrendo, essa paisagem é tempestuosa, é característica dessa geração, tá? Mas nesse poema, especificamente, não. Então, nós temos a alternativa A como correta nessa segunda questão. Vamos para a terceira agora. Na terceira, nós vamos observar aqui algo bem interessante. Vamos fazer a leitura juntos. São características de Álvares Azevedo. Mais uma vez, a gente tem ele, né? O Álvares Azevedo, pessoal, ele é um dos maiores representantes dessa segunda geração, tá bem? Assim como a gente vai ter lá no Realismo, o Machado de Assis como principal representante, como nós vamos ter na terceira geração, o Castro Alves, tá? Então, o Álvares Azevedo, ele vai ser muito importante. Nessa segunda geração. Vamos fazer a leitura, vamos observar. Álvares Azevedo é considerado o escritor mais importante da segunda geração do Romantismo. É ver as principais obras. Noite na Caverna, Macário, Liga dos 20 anos. Sim, gente, de fato, está correta. É acho que o primeiro tópico está condizente com as características de Álvares. Segundo, vamos ver o segundo edifício. Os termos desenvolvidos na obra de Álvares Azevedo estabelecem uma importante relação dialógica com a estética desenvolvida durante a primeira fase do Romantismo brasileiro. Gente, não há diálogo entre essas fases. São três fases. A primeira, a segunda, a terceira. Cada uma vai trazer uma temática, vai discutir sobre um assunto totalmente específico. Opósticos entre si. Eu tenho o indianismo, eu vou ter o mal do século, eu vou ter o condorerismo. E cada uma dessas três gerações, ela vai fazer, ela trabalha, tem suas individualidades, suas peculiaridades. Elas não dialogam. Está errada essa segunda. A terceira, vamos fazer a leitura, ela diz assim. Sua obra, poesia, é considerada em março da segunda geração do Romantismo brasileiro. Contem-me definitivamente com a tradição literária vigente ao abordar temas como mistério, a morte, o sonho, a loucura, a degradação. E, de fato, a terceira também está condizente com as características da obra de Álvares Azevedo. A quarta, o tópico, diz o seguinte. Álvares Azevedo foi um dos principais representantes da literatura condoreira. Observem ele, já traz algo que não já podemos observar como errado. Quem é o principal representante da literatura condoreira? Castro Alves, da terceira geração. Só para finalizar a leitura desse tópico, quatro vezes esportes e condoreirismos estavam comprometidos com o caos abolicionista e com a causa dos oprimidos da sociedade, oprimidos socialmente. Não, gente. Esse quarto tópico é relativo à terceira geração do romantismo. Não dá, sei se ainda, tá? Então, ele está errado. Vamos ver o quinto, diz o ambiente degradado dos textos de Álvares é fruto de sua imaginação fantasiosa, fortemente influenciada pelo escritor britânico Lord Byron. De fato, o Álvares era um leitor, né? Era leitor das obras do escritor Lord Byron. Por isso que nós também vamos chamar, nos referir a essa segunda geração do romantismo também como geração byroniana, tá bem? Vamos buscar qual alternativa correta. que nós temos o primeiro, o terceiro e agora o quinto como correto. Vamos marcar, portanto, a letra B, tá? Marquem a dada ali que vocês acompanham comigo. Agora, nós vamos para a nossa quarta questão. Na quarta questão, nós temos aqui... Na quarta questão, nós temos a estrofe, né? De um poema interessantíssimo. Esse poema aqui também de Álvares de Azevedo, inclusive. Vamos fazer a leitura. Eu deixo a vida como deixo tédio. Do deserto o poema e do caminheiro. Como as horas de um longo fergadeiro que se desfaz ao dobro de um cineiro. Temos aí também, interessante, né? Nós temos aqui mais um trecho do poema Lembranças de Morrer, do Álvares de Azevedo, né? Percebam como a morte está presente no Álvares de Azevedo. Como é o lírico que vai tratar desse assunto, tá? Sobre a morte. Então, essa quarta, ele vai falar sobre isso, tá? E aí, a gente vai observar aqui o que que o Nussiade está pedindo. Ele diz assim, os versos assim, exemplificam... Vamos usar o que eles estão... O que eles exemplificam? Observem aqui essa estrofe, né? No primeiro verso, ele vai falar o quê? Que ele deixa a vida, então, deixa o tédio. Então, a morte, para ele, vai significar um refúgio, né? Um refúgio para fugir do tédio. Vamos observar as alternativas. A Azevedo é o seguinte... A utilização de metáforos grandiosos para expressar a indignação com a injustiça social que caracteriza a obra de Castilhávio. Não, não tem nada a ver com injustiça social, tá? Ele está falando aí como as horas de um longo pesadelo. A vida dele é como se fossem sonhos, pesadelo, esse lógico... Era um outro mundo que ele vivia, e dentro desse mundo aí, ele estava cheio de conflitos internos, e dentro desses conflitos era o desejo da morte para, sabe, resolver esses problemas existenciais dele, tá? A A está errada, tá? A gente sabe que não tem nada a ver com Castilhávio. Castilhávio vai questionar a nossa próxima aula com a terceira geração do romantismo. A temática é a procura da morte como solução para os problemas da existência em que se encontram em Alvijazavê. Fidmes. Esse é o x da questão. Ele está deixando a vida para deixar como o deixo-terro. O que seria para ele morrer? Ele vai dizer a mesma coisa que deixar de estar encadiado. Era como se ele dissesse isso em outras palavras, né? A gente já sabe que a letra D está coerente, né? Mas vamos fazer a leitura da letra C para a gente observar o que a gente pode ser a compreendida dela. O tratamento, ao mesmo tempo, irônico e lírico que Carlos Drummond de Andrade submete o cotidiano. Gente, o Carlos Drummond de Andrade é um escritor aí do modernismo no Brasil, tá? Então, Carlos Drummond de Andrade, assim como o Castilhávio, não pertencem a esse momento da literatura. A letra D diz a presença da natureza como cenário para o encontro do pastor com sua amada, como ocorre em Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga é escritor de que é do arcadismo. O arcadismo, gente, no Brasil. Não tem nada a ver com essa segunda geração. Também errada. É a exploração dos ecos assonantes, a literação em busca de uma sonoridade válida por si mesma, como se vê na obra de Cruz e Souza, que está lá no simbolismo. Também não está certa. Portanto, a letra B é, de fato, a letra coerente, e nós vamos marcá-la como correta. A letra B, tá? E agora nós vamos para a nossa quinta questão. Quinta questão, né? Ele vai trazer aí um poema lindo. A gente já pode procurar primeiro qual dica que eu dei para vocês. Vamos procurar quem é o autor do poema, para a gente já conseguir lembrar. Já lembrei aqui. Ele está falando aqui que é em Casemiro de Abreu. Eu já lembrei que Casemiro de Abreu tem algumas características aí, né? O lirismo, sim, o Casemiro de Abreu é um tanto quanto diferente. Embora faça parte da mesma escola que Álvaro de Azevedo, o Casemiro de Abreu tem uma escrita diferente, tem suas peculiaridades. Então, vamos observar nessa estrofe aqui o que a gente pode levar em consideração como característica da poesia de Casemiro de Abreu. Sou como a pomba e como as vozes dela. É triste o meu cantar. Flor dos trópicos, cá na Europa fria. Eu definho o coração noite e dia. Saudades do meu lar. Lindo trecho aí dessa... Lindo poema aí do Casemiro de Abreu que trouxe uma temática bem diferente. Diferente do que a gente está fazendo até agora aí com Álvaro de Azevedo, muita morte, tá? Era a morte como refúgio, deixando a morte como quem deixa o tédio. Casemiro de Abreu a gente já trouxe... É como se fosse me dar uma relaxadazinha, meu filho, me dar uma relaxada aqui, um relaxado no tom mais pesado lá do Álvaro, né? No tema da morte, do pessimismo, do tédio. É como se ele vai trazer uma temática aí diferente. O enunciado vai dizer o seguinte. A estrofe acima salienta uma das linhas da reduzida temática da poesia de Casemiro de Abreu, que é qual? Ele está mencionando na letra E a vida familiar dele? Não, o Eurico não traz a vida familiar dele. Letra B, paisagem nativa? Também não, gente. Também não. Ele está falando o quê? Ele está cá na Europa fria. A gente está entendendo que ele está lá na Europa, né? Gente, ele está na Europa e aí ele está falando que está com saudade de um lugar. E qual lugar que ele está com saudade é do lar dele. Então, a gente entende que se ele está lá na Europa, que está na Europa fria, ele até dá uma característica como é que está o clima lá, a temperatura lá está frio. Lá está frio. Então, está na Europa, está frio e ele está com saudade do lar dele. Suponho que seja o quê? O Brasil? Então, ele está na Europa e ele está com saudade do quê? Da sua terra natal, que é o quê? A sua pátria, o Brasil. De fato, gente, ele vai trazer a saudade da pátria aí. Que interessante aí. A gente vai até lembrar, não tem como não lembrar, né? Do Gonçalves Dias. Quando a gente vai trazer a canção do exílio. Minha terra tem palmeira, onde cantos cabiar. As aves que é que gorgeu, não gorgeu. Quando lá, exaltando nossa linda pátria. Exaltando, sim, o Brasil. E aí, não tem como fazer essa comparação agora. Um faz parte da primeira, né? Da primeira geração romântica. E o outro da segunda. O casilho de abril faz parte da segunda. Mas tem esse tom aí de saudade da pátria, tá? Então, vamos observar as demais. Então, eu tenho aqui a letra C. Saudade da pátria, né? Férmida sonhadora, timidez amorosa. Não está falando de timidez amorosa nesse plano, né? Saudade da pátria, marquinha do gabarito de vocês. Letra C. Vamos para a nossa sexta questão. Sexta questão traz aqui, né? Um comentário. Vamos fazer a leitura. Um comentário. É importantíssimo a leitura aqui, que eu vou mencionar para vocês. Eu sempre falo, eu sempre antes de ler o poema, eu vou observar quem é o autor. Quem é o autor dessas informações aqui? Eu já tenho aqui, Massou de Moisés. Massou de Moisés, um grande crítico literário brasileiro, né? Autor da obra Literatura Brasileira Através dos Textos. E interessante que ele também foi, inclusive, professor da USP, da Universidade de São Paulo. Vamos fazer a leitura aqui, o trecho dessa, fazer a leitura aqui dessa observação do Massou de Moisés. Daí, ele diz, Casimiro de Abreu pertence à geração dos poetas. Pertence à geração dos poetas que morreram prematuramente. Um abre um parênteses aqui nesse momento. Nós sabemos que a maioria desses poetas, como eu mencionei na primeira aula, morreu muito cedo aí. Como o próprio Massou de Moisés vai ver na casa dos 20 anos. A gente sabe que a maioria deles morreu acometidos aí de tuberculose, principalmente, né? Devido à sua vida boênia, sabendo que a tuberculose é uma doença contagiosa, né? E essa vida boênia, o alcoolismo ali, né? Eles estavam ali sempre reunidos. E essa vida boênia, acredito eu, que dormiam pouco, se alimentavam, não se alimentavam tão bem, né? E, por favor, dormir muito tarde também, isso vai ocasionando aí na imunidade. Deve ter cuidado com a imunidade baixa. Porque é uma característica que eu tenho observado que está presente ali na maioria dos critérios da segunda geração. Morreu muito precisamente. E a tuberculose ali também sempre presente aí com uma doença que era uma doença que era praticamente a condenação à morte, né? A gente sabe que os tratamentos para essa enfermidade na época não tinha, não surtia tanto efeito, tanto hoje, que já tem maior controle, tá? Então, continuando a leitura disso, que morriam prematuramente na casa dos vinte anos, com Álvaro de Azevedo e outros acometidos do que do mal do século, né? O baironiano. Sua poesia reflete sua autobiografia das transes imaginárias e verídicas, que lhe agitam a curta existência. Centro tem dois temas fundamentais. Opa, a gente já sabe, é, Caso Miriam de Abreu, Caso Miriam de Abreu tem dois temas fundamentais. Saudade, a gente acabou de ler, um poema dele que fazia o quê? Falava da saudade da pátria, né? E o lirismo amoroso. Duas interessantes características aí, saudade e lirismo amoroso. Peguem essas informações. Graças a tal fundo de juvenilidade e timidez, sua poesia saudosista guarda um não sei o que de infantil. Então, a gente sabe que tem saudade e lirismo amoroso. E uma certa, né, sua poesia saudosista, a gente vai encontrar o quê? Uma infantilidade, uma saudade, talvez, da juventude. Agora, nós vamos buscar no iniciado o que a questão quer de nós, tá? Os versos de Caso Miriam de Abreu que se aproximam da ideia de saudade, tal como descrito por Márcio de Moisés, encontra-se em qual alternativa. Vamos acompanhar. Se eu soubesse que no mundo existia um coração, que só por mim palpitar, de amor em terra e expansão, do peito clara às mágoas, bem feliz eu era então, tá? Nesse poema que a gente tá encontrando aqui, mais um lirismo amoroso que, propriamente, uma saudade aí da infância. Porque a gente sabe que ele falou o quê? Saudade. E o maçor de Moisés vai falar que é uma saudade um tanto quanto o quê? Vamos voltar lá, ele vai dizer o quê? Um tanto quanto um guardo não sei o quê de infantil. É algo infantil aí, talvez você já saudarão o câncer. Voltamos. A letra B. Que lindo, né? Embora seja bela, mas não corresponde à alternativa correta, tá bom? Ele vai falar de quê? Naqueles tempos ditosos, ia colher pitangas, hum, interessante. Crepava tiramandas, brincava à beira do mar, brincava. Eu tô lembrando que ele disse que tem um tom de infantilidade, de saudade da juventude ali, vejam só. Rezava Ave Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ele tá dizendo que ele adormecia, ele ia dormir sorrindo e despertava a cantar. Acordava sorrindo. Era uma vida feliz, ao contrário, né? Talvez a vida adulta, mas pelo menos a infância a gente já sabe que foi muito boa. Obrigada, né? Então a gente tem a letra C e de fato corresponde ao que a gente encontrou tanto nos versos de Casimir de Abreu, quanto na informação de uma flor de Moisés. Letra C está correta. Vamos só ler as outras, né? Pra gente só analisá-las também. Minha alma é triste como a flor que morre. Pendi da beira do riacho ingrato. Nem beijo dá-lhe a viração que corre. Nem doce canta o sabiá do mapa. Do ontem, na dança que cansa, voavas por passos em rosas formosas. De vivo, lacívio, carminho. Na valsa, tão valsa, por rias, fugias ardentes, contente. Tranquila, serena, sem pena de mim. Nós encontramos de fato o que está correspondente ao termo da correta. A letra C. Vamos agora para a próxima questão. A sétima questão. E a sétima questão diz o seguinte. Sobre as características. Sobre as características de Casimir de Abreu. Então a sétima a gente já vai fazer Casimir de Abreu, né? A gente continua no Casimir de Abreu. Ele vai dizer o quê? Estão corretas as alternativas. Vamos lá. Ele vai falar o quê? Um dos pontos altos da sua poesia é a associação do amor à vida e à sensualidade. Características que não são observadas na obra de Álvaros e Azevedo. Verdade? Ele vai trazer fim, né? Ele vai trazer a associação do amor à vida e vai trazer sensualidade. O eu lírico vai falar de sensualidade. E lá no Álvaros e Azevedo a gente não vê isso. A mulher lá em Álvaros e Azevedo é colocada como um anjo. Como um ser inatingível, né? O amor não é concretizado. Ele é só idealizado, tá? Podem marcar aqui na sétima, a primeira está correta. Vamos para a segunda. Sua lírica é marcada pela abordagem graciosa de certos temas, como infância, a gente viu agora há pouco. A pátria. Lembra do poema anterior, saudade da pátria? A saudade, a solidão, a natureza e o amor. Sim, esse segundo tópico também está correto. Vamos para o terceiro. Sua poesia. Sua poesia. Embora não tenha apresentado grandes inovações poéticas para a literatura brasileira, contribuiu para a consolidação e popularização do romantismo. Sim, gente. De fato, sua poesia, embora não tenha apresentado grandes inovações estéticas para a literatura brasileira, contribuiu para a consolidação e popularização do romantismo. Gente, popularizou sim, porque principalmente o público feminino, né? Ele vai trazer aqui, ele vai trazer aqui, realmente, algumas características em tantos pontos diferentes do que a gente tinha visto anterior. E talvez pelo fato de ele falar desse saudosismo, né? A natureza, né? Inclusive, ele é autor do livro chamado As Primaveras, né? E ele vai trazer também, vai ter essa popularização, principalmente no público feminino, tá? E vai chamar mais atenção desse público feminino. O próximo tópico diz, sua poesia é caracterizada por uma grande preocupação espiritual, apresentando caráter panteísta. Não, gente, a gente não tem essa... Ah, pergunto, gente, o problema é que a primeira letra... O primeiro tópico diz, um dos pontos altos, a sua poesia é associada à associação do amor, tá? Correto. Sua lírica é marcada pela abordagem graciosa, né? Sim, também está certa. E segundo o terceiro tópico, que eu havia doado, ele diz assim. A principal característica de sua obra reside no projeto literário baseado na contradição. Esse dualismo pode ser observado em sua principal obra, que é a Líria dos 20 anos. Gente, esse terceiro tópico está errado, porque essa característica aí, assim como a obra citada, pertence ao Álvaro de Azevedo, tá? Então, esse terceiro tópico está errado. Quarto. Eu li, né? Sua poesia, embora não tenha apresentado grandes inovações, serviu para consolidar a... Contribuiu para a consolidação e para a popularização do romantismo. Sim, o quarto tópico está correto. Por quê? Porque, como eu mencionei, esses temas que ele trouxe, né? A própria sexualidade, a vida, a saudade, trouxe a natureza, gente. A natureza não é como aquele López Amoendos, aquele lugar... López Orrendos, perdão. López Orrendos é aquele lugar horrendo, aquela natureza tempestuola. Mas ele vai trazer essa natureza com uma certa suavidade, que remete a um tanto com... Remete a sua infância também, a saudade também da sua infância ou da própria pátria. Né? Então, sim, de fato, isso contribuiu para a popularização do romantismo. A quarta, o quarto tópico também está certo. E, por último, a sua pátria é caracterizada por uma grande preocupação espiritual. Não vai trazer essa preocupação espiritual, tá? Não vai apresentar esse caráter ponteísta, não, tá bem? Então, estão corretos o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 4. Portanto, será a letra A como correta. Marquem na sétima letra A. Vamos fazer a... Anotar no nosso gabarito, tá? A letra A, vamos para a próxima questão. A oitava questão, gente, eu queria que vocês dessem atenção, assim, irmão. Grande atenção a ela. Por que nós vamos falar agora na oitava questão de um outro escritor, tá? O escritor é o Fagundes Varela. E o que é que há de diferente aqui nessa sua escrita? Por que eu pedi essa atenção de vocês aqui para? O que é que o livro que vai trazer para a gente nesse poema? Observem que o próprio tema, o título do poema é Cântico do Calvário. A gente já sabe que remete a algo fúmere, né? Algo triste. A própria morte. Mas quem é... Ah, quem morreu? A morte de quem que está sendo cantada? O Cântico do Calvário está relacionando-se à morte de alguém. Mas de quem? Vamos observar. Algo bem importante, antes de fazer a sua leitura, que eu gostaria muito levando em consideração, é que esse escritor, esse autor, Fagundes Varela, ele perdeu o filho em apenas três meses de vida. Muito precocemente, né? E ele vai fazer aqui a memória, né? Ele coloca no poema a memória de meu filho morto em 11 de dezembro de 1863. Então, a gente já sabe que se trata de uma dor muito grande, né? Aí, quando ele coloca essa tristeza toda no seu poema. Eu gostaria que a gente dê essa leitura bem iniciosa e que você levasse isso em consideração, tá? Eras na vida a fomba predilota, que sobre um mar de angústios conduzia. O ramo da esperança eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pevureiro. Eras a mece de um dourado estilo. Eras o idilho de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porbito que eu faz. Eras a meia, não encanta, pomba barote à flecha do destino. Por que a gente sente que o eu lírico vai trazer a dor pelo fato de ter perdido o seu amado filho, né? Então, o fragmento do poema é parte do poema cântico do Calvário, inverno de Álvarez de Azadeu, O poeta ultra-romântico, peraí, deixa eu só voltar aqui, gente, voltando aqui, né? O fragmento, vamos observar os tópicos. A cima é parte do poema Cântico do Calvário, obra-prima do poeta ultra-romântico Faginus Varela. Varela escreveu vários poemas elegíacos, sendo considerado o mais importante representante da elegia na literatura brasileira. Então, sobre o Cântico do Calvário e seu autor, sobre o poema, e sobre o autor do poema, nós vamos levar em consideração o que? O que é correto afirmar, né? Bom, gente, Faginus Varela, como eu mencionei, ele passou por essa situação bem triste, que levou a vida boêmia, sabe? O alcoolismo, né? Comitou também na sua morte. E ele escreve muitos poemas, né? A elegia é um poema triste, né? Um poema de tristeza profunda. E ele escreveu poemas nesse mesmo estilo, né? Energia, em relação ao filho, na morte do filho, e também outros entes que ele acabou perdendo no decorrer da sua vida. Vamos observar quais as alternativas aqui fazem referência a ele e ao seu poema. No poema, o poeta coloca a mulher e o amor sem se preocupação. Não, gente, normalmente ele vai trazer a figura da mulher sem preocupação, não, tá? O filho. Vamos lá. A elegia é recorrente na obra de Faginus Varela, né? O que ele possibilitou lamentar a perda de entes queridos. Sim, gente, ele vai utilizar-se desse tipo, desse estilo de poema, né? Ele vai utilizar-se desse estilo de poema, né? Da elegia para, digamos assim, para lamentar, né? No poema, a morte tanto do filho quanto de outras pessoas importantes para ele, tá? Inclusive colegas, né? Da faculdade, colegas, pessoas ao seu redor. Então, nós temos aqui a elegia. O Cântico do Calvário é obra-prima. Quem questionava de Faginus Varela, que hoje a temática é a morte precoce do filho, também está certo. Quarto, o poema tem como principal característico o verso longo. Farta de ativação, não, gente, o verso não é longo. Não vai trazer excesso de ativações, até porque não era o caso, né? Não era o caso, o Cântico do Calvário vai tratar de uma dor que ele vivenciou. O Quinto, o Cântico do Calvário é uma elegia em vestes brancos, ou seja, vestes que possuem métrica, mas não utilizam químicos. Sim, gente, de fato, a gente vai ter a segunda, a terceira e a quinta como correta. Segunda, a terceira e a quinta, tá? Como correta. Professora, a segunda, a terceira e a quinta. Por que a primeira não está correta? Porque eu falei que a mulher não é o tema do poema. Por que a quarta não está certa também? Porque ele não vai trazer esse excesso de ativações aqui, tem uma solência, não tem nada sendo comemorado aí, tá? É o contrário. Vamos agora para a nossa próxima questão. Nós temos aqui na próxima questão, um poema de Álvaro de Azevedo, vamos fazer a alegria. Já de noite o valor me cobra o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, em sumo da agonia o coração se amece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde no macio encosto. Tenho o sonho reter, já esmoece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. A relação mórbida com a morte demonstra a parte da poesia de Álvaro de Azevedo. Eu gostaria que nós téssemos aqui uma pequena análise desse poema, e observássemos aqui como, quais são os temas importantes que ele colocou aqui nesse poema. Gente, ele vai trazer tarde, a noite também, a noite, a escuridão, é como se as trevas de fato fossem a imaginação dele, a mente do lírico aí está voltada para a escuridão, que é terrível, né? Isso encontra o seu estado de espírito. A noite cobre o rosto dele, é como se a escuridão, o cobrir, que vai falar que a lente dos paletes, ele vai falar dessa questão de desfazer, de que ele estiver perdendo até o fôlego na vida, né? Ele menciona também o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Então, ele vai trazer também mágoa também para, o leito traz a mágoa também para a luz. Só que eu queria lembrar que o óbvio de Azevedo também, a morte também esteve presente no almoço dele. Inclusive, ele presentou a morte do irmão, ele lidou com isso, e lidar com a morte, o irmão completamente marcou a sua vida. Essas coisas, eles não conseguiam lidar com a morte. Não é o que é pior o bem que ele manava, mas é como se perder a essência da vida, a razão da própria existência. Então, isso impossibilitou até que eles tivessem aí a luta de termos que o próprio Álvaro de Azevedo já concluiu o curso de direito, né? Movido pelo pere, pelo desgosto da vida mesmo. E talvez, assim como a gente viu em outros poetas, né? Que também tiveram, que tem pessoas importantes na sua vida, talvez isso tenha marcado de forma tão acentuada a vida dessas pessoas, que elas não conseguiram entender o caráter na vida. Então, aí, a relação à morte, a relação à morte mesmo, aí, vai ter uma extremidade, né? A morte demonstra que parte da coisa ligada do livro de Azevedo vai estar ligada a que vai estar perdida. A que tipo de sentimento? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o quê? Idealismo romano, salvosismo conformado, misticismo religioso, negativo de vida do filosófico, ele não vai trazer estiloso religioso. E não está falando da filosófica, quando nem está inconformado com saudade do pescado, nem está idealizando o amor. Ele está falando que é um problema meio marcéu, porque a mágara, a tristeza, a morte, como só são, talvez, problemas. A morte, talvez, nesse sentido, a noite, quando ele fala, já de noite, o valor me fola o rosto, talvez seja uma metáfora aí para desejar morte, também. Mas esse sentimento aí está presente na escrita dos caras bem característicos e do mal do século desse teste, desse corpo mesmo, da população que eles vivem. Nossa décima questão agora, nossa décima questão aqui, a gente vai só voltar para a samba para a gente fazer a última questão. A décima questão, pessoal, vai trazer aqui para vocês bem interessante aqui, um poema, e esse poema do escritor também é a obra de Azevedo. Vamos fazer juntos a leitura. Teu como diz um bebo, a minha lua, aos seus raios de vinho, na dor do mundo. Tormi vaporoso, só de verde, que eu sinto os lábios meus, parei de sono, né? Olha que interessante, é a quebra que está em partida. Nesse trecho, o lírico parece abelhar uma intensidade, com intensidade aos temas de que fala, mas revela de engariado de interesse e tédio. Essa é a virtude, o quê? De interesse e tédio. São características e manifestos em qual das características da alternativa abaixo. A ironia romântica, sim, gente, ela entra já atrás, exatamente, o que ele propõe, né? Essa ironia romântica. Como é que você, ele está fazendo essa apaixonada pelo romantismo e bem, bom, e ainda que a cor que ele vai dizer. Quando ele abre, ele está bocejando, mas tem os lábios que eles são, que ele está bocejando e não está aí essa ironia romântica. Está interessante que a ironia, não a ironia romântica, mas a ironia vai fazer parte da próxima escola literária, que é o realismo. Inclusive, o escritor Machado de Assis vai utilizar-se muito, né, da ironia para, nas suas escritas, nas suas obras. Inclusive, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas vai trazer bastante, bastante, características, muitas características da ironia para fazer, para ressaltar as personagens das obras. A gente vai encontrar na nossa próxima escola literária a ironia como um traço muito peculiar da escrita de Machado de Assis, tá bem? Então, pessoal, eu vou deixar aqui por último, perdão, nós ainda temos a décima primeira questão. Lembrando que, por último, eu vou deixar o gabarito para você que ficou, é, não, ficou em dúvida na hora de marcar alguma alternativa. Vou deixar por último o gabarito aí para vocês, tá? Vamos ver a décima primeira? Vamos lá. Se uma lágrima as pálpebras lindas, se um suspiro no seio treme ainda. É pela vida que sonhei que nunca os lábios me encostou a face linda. Olha que interessante. E a gente tem o quê? Quadro, né? Aí tem um pequeno exemplo desses poemas que a gente vai chamar de quadras, né? Que são pequenos poemas de estrofe de quatro versos. Interessante aqui é que eu vou ter rimas no segundo e no quarto verso com a palavra ainda e linda. Esse quadro aí faz parte também da escrita de Alva de Azevedo e vai trazer como tema bem interessante aí a idealização da mulher, né? É pela bela virgem que sonhei. Olha como a mulher idealizada, né? Comece a ser inatingível. A mulher colocada aí com uma donzela, né? Inatingível como um homem. E ele vai falar que aos lábios nunca encostou a face. Então, o quê? Um amor que não se concretiza. Eles não se tocam, né? Por assim dizer. Então, vai trazer a idealização da mulher também. Pronto. Como eu havia dito eu deixei o gabarito aí pra vocês acompanharem, tá? E até a nossa próxima aula com a nossa terceira e última geração do romantismo no Brasil. A fase do condorerismo. A gente vai trazer o Castro. Finalmente, o condorerismo. Vamos estudá-la. Fazemos leituras belíssimas de poemas tão bonitos quanto os que nós lemos hoje, tá? Até a próxima aula.